Fala galera, beleza? Neox na área Trazendo um gameplay de Hunger Games E hoje galera, tô aqui com uma gameplay da Madrugs de Kitty Grappler Sim galera, são meia noite e vinte agora, dia de escola mano, no dia seguinte Então tô aqui gravando, por isso aqui o pé tá meio vazio E como eu tenho que pegar essa gameplay muito frenética, eu não posso perder essa daqui Eu tô com um amigo pra me ajudar, aqui o iShowGamer, fala aí iShow iShowGamer, velho, e amanhã como eu não tenho aula, a gente tá aqui né mano Eu tenho mano, mas eu só entro nove horas, então vamos que vamos GG mano, partiu pegar gameplay Sim, bem épico aí pra vocês, e galera, desculpem se tiver um pouco lagado o vídeo Acho que dessa vez não vai estar tanto, mas enfim, é por causa do meu fraps Mas eu já arrumei quem compra o meu PC e já vou poder comprar um novo, então amém Vamos mudar de patamar aí né galera, vai ser bem da hora Quem sabe daqui um mês já tamo com um PC novo, até menos tempo né iShow Você tá feliz por mim mano, você tá feliz? Com toda certeza cara, eu sinto sua alegria Ai, então XG mano, vamos roxar frenético então de gameplay Vamos roxar frenético de gameplay Não, não, partiu velho, já tô com a minha cordinha aqui já mano Ai, então demorou, e galera, eu não joguei nenhum, na verdade eu joguei HG, mas era tipo 3 da tarde Já são meia noite, então né, me perdoem qualquer anubada Sim, sim E o que eu ia falar mais? Então se eu estiver falando um pouco baixo né, que são meia noite Então eu não posso sair gritando igual um imbecil na madrugada né É, então exatamente, HG da madruguezinha é uma coisa mais calma né mano Mais suave, mas vamos ficar, vai ser bem intenso no PVP que eu tô ligado né Então já tô pronto aqui, aí show, deixa eu me organizar aqui Boa, Max pensou, deu uma pedastanejada no latim, aí já deu um tapão Aí você já falou, Max, aí ele calou a boca que eu tô ligado né Você falou, só abriu a voz Não, claro, já tô aqui no primeiro já Eu já tô aqui no, qual seu nick mesmo, qual seu nick? Meu nome é... Otário Bobo, eu tô atrás de você, eu tô atrás de você, eu sou o Amendo Bobo Eu tô atrás de você aqui ó, oi, tudo bem? Aqui, 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 aqui É, é o, shut up, shut up, shut up, shut up Mó cala a boca, mó cala a boca, mó cala a boca Pode pegar, já pega, já pega, já vai, já deixa Deixa, e comba, e estupra, então pega Nossa, que combo, tadinho véi, foi estuprado Tô matando o cara daqui de trás, porque ele achou que ia fazer dois bem em você Beleza, morra a vinda ali, ele queria me tacar Cara, não joga, não joguei a GHG o dia inteiro basicamente Ah, o cara é glad e fui chachado no glad Então você mata ele que eu confio, relaxa Eu confio que você vai matar, porque o céu é showgame, eu matei aqui o meu Caralho, quanto cogumelo não, quanto cocobinho, véi, Jesus Não, combo é o que não tá faltando aqui, matei Combo, ah, matou, já tô vendo um aqui, então Eu sei que tem uma ravina aqui, então cuidado, Neox Deixa eu subir aqui, ah, uso o Grappler, né Tô contra o Celbit O Celbit, what? Como assim, véi? Tô, dois bem em mim Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo uma duplinha O Connor e o Castelli Não, é treta, é treta, é treta, é treta Eu vou pegar o daqui Já dei um rumo na direita, direita Eu vou pegar o Celbit, eu vou pegar o Celbit Eu vou dar um chute na boca dele Dei na boca, matei Matei, eu vou pegar o Connor, vou pegar o Connor agora Pega o Connor, pega o Connor, pega o Connor Vou pegar, eu quero muito pegar esse menininho aqui, ó Ai, vem, filha da mãe, vem Vai, 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 vai Vem, Connor, vem, Connorzão Mó, ó, mó mulher, ai, filha da puta Mó shortinho Mó shortinho Mó, ela tá de saia, de bicicletinha, a mão tá no guidão Você viu, mano, quatro bugu aqui, véi Vamos fazer um refil, vamos fazer um refil, ó, show Opa, fizemos um refil aqui Nossa, aí sim Eu tô com uma flor no inventário, véi Mó aleatória aqui a flor, véi Ali tem uma ravina Ai, vou pegar, matei Boa, Connor Connor, Connor já foi, Connor Foi o shortinho que me distraiu, galera Por isso que o PVP foi contra ela Fala, fala Connor Ramaro Ah, galera, quem vê na hora não entendeu Meu Deus, que nojo de vocês, show Que nojo Cadê? Não tem nenhuma ravina pra pular, não? Não, daqui a pouco Daqui a pouco a gente se taca, mano Sem problemas Eu vou me suicidar, sim, homenagem a isso Boa, muito bom Agora tá botando pro Johnny Esse cara aí que deve ter uma gerba Ah, é torre, show Puta, sem balde não dá Sem balde não dá Ah, tem na frente Tem na frente Tem na frente Tem filhas da mãe que Ai, travou o PC É uma tretinha aqui Nossa, eu vou tacar o cara Eu tô olhando pra tower Eu tô olhando pra tower, relaxa Pulei, sua vida louca Shift É shift pra mim mesmo O cara fala shift pra ele Ah, show Ele vê Shift Ai, cara, todo mundo dando aqui muito alto Que isso, cara Mantém sempre a calma Eu tô com dificuldade aqui Eu tô com dificuldade aqui Eu tô com dificuldade Eu tô levando o X1, do X1, do X1, do X1, do X1 embaixo Embaixo, embaixo Menos 30, menos 30 Menos 30 Eu vou ir aí É seguir, é seguir Tá difícil Tá no meio da treta do Johnny aqui Então ele vai achar que eu tô morrendo Ele vai ficar me seguindo Ah, ele vai pegar meu pote Não vai não Deixa eu tirar o seu cara do meu pote Peguei meu pote Vem cá, show Sério, precisa de ajuda Só dá dois, vem um Unique de PVP zero Já tô em um aqui Já tô em um aqui Z Flash XD OP Não sei, tanto faz Vou pegar ele, pegue ele A torre pulou? Só pra tirar dúvida Ele pulou, pulou Mas deve estar aqui no outro já É, provavelmente Temos que ficar ligado Estampado Caralho, esse cara que tem um knockback do Johnson Matei, matei, matei Deixa eu pegar esse daí Só pra vingar Ok, ok Pode correr dele Vai, vai, vai Cadê ele, vem Vem Eu tava pra matar eles, eu acho É porque esse daqui me deu muito dano Uma hora eu fiquei com medo Fiquei assustado Ele é Thor, ele é Thor Ah, o Thor deu muito dano, é isso? Matei Ah, Jeff, Jeff Jeff, mano O aumento bobo tá jogando muito E agora Ah, por que Nath? Otário bobo, também temos o otário bobo Ah, o otário bobo é muito bom, né, mano? Um otário, velho Ih, um otário Ih, não Ali é porque Nath tá na ravina, mano Acho que ela tá pegando a... É o nosso... Pô, tá vindo, cara Pra mim o cara ia se matar aqui Ah, eu travei, eu travei Não, eu voltei, eu voltei Pra você travou, galera Vocês viram, mas já voltei Mostro pra ela aqui Por que Nath? Por que Nath? Por que você tá fazendo isso com a gente? Por que Nath, velho? Por que Nath? Amendozão, mano Por que Nath? Por que? Você bate em mulher, você bate em mulher, seu filho da puta Ah, eu li em Mariana, li em Mariana da Penha Matei Tá ligado? Batei em mulher, não dá Matamos o Jeff, ela tinha Iron, exatamente Aí tem esponja, GG Nossa, mano, uma ravinona aqui Sério? Aham, só que É bem camufladinha Não sei se você morre de altura Mano, dá pra gente matar, velho Bem de boa Ah, mano, esse cara Me encheu o saco Fala comigo direito, eu sou babaco Fala comigo direito, filha da mãe Vamos show Vamos show Quem é seu bosta? É a espada de dima, mano Você fez bota pra você, você é o maior viado É porque tinha um sobrando numa outra Ui, é muito dano, velho É muito dano Não, não É dano pra caralho É dano pra caralho, mas vamos pegar ele A gente consegue, ele tá fuzindo Tá fuzindo Tá fuzindo Toma Matou Vai você que tá com o Grappler Você me deu o tapa, me buche, né Ele é craftua, isso foi a recraft dele, velho Nada, show, nada, show Nada, show Relaxa, relaxa Se você morrer já Mano, é um dano numa sopa, velho Faz atenção Cara, imagina isso aqui num pelado, velho Porra, mano, o cara não morre, velho Quebrou Ui, dano Quebrou alguma coisa dele É, capacete Agora o rastro não quebra Bota de dima e petróleo de iron Nossa, mano, é muito baita, mano Vou matar o esqueleto, mano Tá me irritando, calma aí Ah, tranquilo Beleza, tá Cadê você, show Tá no cara, tá no cara Tô indo, tô indo, tô indo Cheguei, cheguei Cuidado Cheguei, tô aqui Ele é hermit, ele deve ter sopa pra caralho Ele tá focando em você Isso é bom porque você tá com mais proteção Três lixo O cara só, odeia o cara se chorando aqui, só chora Não, 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 o cara tá totalmente É, na vantagem Ele chora É, não, mesmo Mano, ao invés de você chorar, joga, velho Tenta matar Pega aí, pega aí Pega aí com a botinha Mata ele, mata ele Ele desceu Que isso? Vou fazer uma LG só pra Deixa eu ver Uma LG, pronto Boa, vou matar Ah, porque o cara desceu Ah, não, eu vou subir Ah, não, eu vou subir Ah, não, a gente vai Não, 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 a gente vai Não, essa aqui é honra, galera O cara saiu, não Eu tenho que subir Mostrar que eu ia fazer isso aqui, ó Nele E eu chegar aqui, ó Derrubava ele My time My time Não, agora era que eu morro Espera, eu cheguei Não, espera, eu ir Espera, não Ah, meu, você tá de sacanagem, velho Ah, não, eu não queria, mano Tenho que gravar de outro vídeo Mas, galera Esse foi o rush da madrugada Eu tô morrendo de sono Então, esse eu tô chamando Um salve pra galera Um salve, velho Um beijão aí, valeu pelo convite The gameplay de Grappler aí Muito daorinha Até foi bem internet Mas foi da hora Então, galera, um beijão Com vocês Até o próximo vídeo Falou Deixa o like, galera Falou Que isso, mano Que Falou, galera Beijo